Olá meus amores, eu estou aqui com a Vanessa, no Mar Shopping, nós viemos com as compinhas porque está tudo em saldos, nós vamos ver agora o que é que vamos encontrar, de ficha para comprar, eu sinceramente queria umas sapatilhas, porque eu tenho muita bota, muito sapato e as minhas sapatilhas estão muito cocó já, como vocês podem ver, está muito cocó e eu não tenho nenhumas e eu estou, não sei, quero ver o que é que compre, e também a nível de roupinha, eu queria ver se encontrava alguma coisa gira e tal, não sei, eu não tenho muita bota a comprar roupa porque sei lá, já tinha cobrado bê e tal nos saldos de verão e acho que estou satisfeita, não preciso mais, por isso a sapatilha neste caso será que foi o ponto principal? Vanessa, perdi a Vanessa, oh meu Deus, está aqui ao meu lado e eu perdia, oh gosh, como é que é possível? Vanessa não me assuste, eu não me quero perder no shopping, não gosto, isto é tipo fobia de criança, perder-me no shopping. Quando era pequenina ia com os pais às compras, sempre, e havia tipo aquela secção de brinquedos e bonecas e não sei o quê, ficava lá, perdia-me, ficava tipo ao ver aquilo e tudo e depois olhava por mim e não tenho os pés à volta. Então eu e os meus pais começamos a combinar tipo uma regra, que é, eu fico naquela secção dos brinquedos e tudo e a ver as bonecas e o carago e quando os meus pais depois de irem buscar tudo, comprarem tudo, vão-me lá buscar a secção dos brinquedos à venda e assim eu não me perdia mais. Ai, eu quero muito ir à Foot Locker. Sim, sim, Foot Locker. Por isso vou entrar, não quero dar cana, porque está muita gente, por isso já, kisses. Poxa! Olhem, eu estive na Foot Locker e basicamente estive a experimentar umas Air Max que gostei e estive a experimentar umas NMDs porque, para quem não sabe, eu adoro NMDs. E as NMDs, eu tinha experimentado o 40 e ai, eu tenho grande pata, mas ele ficava tipo assim a ver-se um bocado no meu dedo, porque aquilo é um tecido. E eu queria tipo o 41, o número de cima, havia tipo o 41 e existe o 41. E pronto, só em Lisboa o 41, que linda. E então, sad story. E eu gostei bem. Mas pronto, o Air Max eu não gostei. Tipo, eu gostei da sabatilha em si, mas não gostei como ela ficava. E não sei, a sabatilha era muito dura. E meh, meh. Vamos agora à Sport Zona ver se encontramos alguma coisa lá. Não sei, estou a ficar triste. Porque eu gostei bem da NMD. Era tipo preta. Eu queria comprar sabatilhas brancas, mas a NMD que eu experimentei era preta e tinha tipo aquelas barinhas embaixo vermelhas. Estava a 120€. Estava mais barato por acaso que o normal, porque essa sabatilha custa 200€ se não me engano. Não me lembro, mas pronto. Espero encontrar alguma coisa na Sport Zona. Estava bem triste. Tá bom. Não gosto muito. É que tipo, a cena da Sport Zona é ter sapatilhas de correr e não sapatilha para andar. Ai, eu adoro esta luz. Que lindo. Vou começar a gravar sempre na Sport Zona. Ah, que luz tão linda que era aquela. Sim, não posso gravar. Ok, desculpe. Desculpe. Olhem a pessoa mais quieta de sempre. Os sapatinhos pequenos são assim. São assim. São assim. Assim, assim. Assim, assim, assim. São assim, muito fofo. São assim, muito fofo. Sabem qual é a parte mais fofa dos sapatinhos pequeninos? É quando estás grávida tirar uma foto assim com as sapatilhas na barriga. Tipo, oh, eu tenho medo. Eu não quero que o homenzinho me apanhe outra vez e me mande ligar a câmera. Tipo, eu vou ligando assim, aos poucos, assim, ele me veja. É que não é tão fofoinha. Olha um sapatinho assim. É tão fofoinha. Tão fofoinha. Tão fofoinha. Tão fofoinha. Tão fofoinha. Tão fofoinha. Estás no Moment Secret? Não. 103. 103 no Moment Secret e o resto nas armas. Total deu 80. Eu depois mostro para essas coisinhas. E agora nós vamos ver o treino do irmão da Vanessa. Pronto, basicamente é quase a final e então nós vamos lá. Vem. Tá, pronto. Olhem, esta sala está muito cheia. Eu vou-vos mostrar. Está muuuuuto. Pouca gente. Então vamos ver agora o jogo. Eu, se quiserem, vou fumar aqui um bocadinho assim do jogo para vocês verem. E... Depois eu mostro as roupinhas, etc. Eu tenho tanta coisa para vos mostrar. Só que essas coisas ainda não chegaram. Então eu vou-vos mostrar agora as comprinhas que eu fiz. Por isso... Ainda não foram todas, que o próximo ano ainda vou fazer mais. Porque... Não quero as minhas patilhas. Para quem não sabe, o jogo é de handball. Porto contra Irmezide. E a nossa equipa é o Porto. Não é Vanessa? Claro, sempre. Isto é a equipa dos iniciantes, não é? Iniciados. Iniciados. Pronto, o irmão da Vanessa tem... Quilze. Fez agora em 10. De 15. Pronto, tem 15 anos. Então, faz sentido, não é? Irmezide, lado esquerdo e Porto, lado direito. E comece o jogo! Ok, o jogo já está a 8. Lanzo, Porto contra Irmezide. Porto está a ganhar. E vamos mostrar agora um bocadinho do jogo. Porque eu ainda não vos preparei nada. 1080p está alto. Eu tenho um obrigado porque eu pesa. Estoy perdendo. Segunda-tenido, l difference de vida contra ele foi. E muito importante, se terci foto descartes do jogo ainda sem lincar la vida. A CIDADE NO BRASIL E vai entrar o Irmão da Dança! Bravo! E a equipa dancedora foi o Porto! 33-19 contra Irmesinde! O Porto! O Irmão! Aquele bocadinho que vocês viram, eu acabei por ficar sem o trio. Queria chegar a casa e contar-vos e falar das minhas comprinhas, mas não consegui. Então, pronto! Eu estou a gravar hoje para vos mostrar as comprinhas que eu fiz e para ver se vocês gostam. Eu acabei por finalmente comprar as sapatilhas que eu tanto queria! Lembra-se que eu queria comprar umas sapatilhas porque as minhas já estavam muito cocós e... Eu vou ser sincera, eu nunca comprei sapatilhas sozinha. Normalmente quem me comprava sapatilhas era a minha mãe e então... Eu nunca gastei dinheiro do meu bolso para comprar sapatilhas, nem nunca tive intenção sozinha de comprar umas sapatilhas. O que eu comprava com o meu dinheiro era sapatos de salto alto, sandália de salto alto, sapatilha... Não, sapatilha nunca comprei, exato. Pois era mais a base de sapatos e botas que eu comprava com o meu dinheiro. Nunca, nunca na minha vida comprei sapatilha. E isto foram as primeiras sapatilhas que eu comprei na minha vida sozinha. E agora vou-vos mostrar o meu amor de sapatilha. Para quem não sabe, o meu amor de sapatilha é NMD. Eu amo muito estas sapatilhas. Eu acho-as lindas, lindas, lindas. Elas são assim... Tem uma sala cor de laranja, tem aqui esta coisinha preta, Tem aqui uma costura laranja, tem fitinha e tal. E à frente tem estas coisinhas... Isto é meio borracha. Por isso, já. E tem assim este cordão meio cocó. Mas pronto, o cordão substitui-se, não é por isso. Então, já, eu amo-as. Elas são lindas. Eu aproveitei os saldos para comprar NMDs, porque as NMDs são muito caras. Então, saldos, eu amo-os. Mas, o que é que eu comprei? Eu comprei esta bolsinha super shiny na Primark. Não sei, não tenho nada brilhante. E achei este clutch algo perfeito, super brilhante, para sair à noite. Ou para, you know, like fashion and beauty, you know. Pronto, espero que vocês gostem. Ele está-me em promoção também. Paguei 6€ por ele, se não me engano. As sapatilhas, gastei 95€. Hum, sim. 6€. Mas, o que eu comprei? Comprei na Woman's Secret. Quando a Vanessa lá comprou os seus tias, eu aproveitei também o Woman's Secret para comprar um fato de banho. Porque eu não tinha fatos de banho, só tinha biquinis. E achei este super cute, adoro o padrão. E ele atrás é como se fosse, é mais ou menos aberto. E faz tipo isto aqui, amarra, não é? E faz tipo como se fosse um triangulozinho. Também foi super barato, foi 11€. Eu tenho aqui um saco enorme da Zara. Eu não comprei assim muita coisa, só comprei 3 peças de roupa. Comprei esta saia de ganga enorme. Ela é assim, justinha aqui. E aqui faz tipo uma racha no meio. E em baixo é toda esferrapada. Esta rachinha aqui, fica tão vista. Saia da Zara, 10€. O que é que eu comprei mais na Zara? Hum, o que é que será? O que é que será esta mini saia toda rasgada, toda rasgada? Eu não sei porquê, mas este ano fiquei com a panca das mini saias. Eu nunca usava mini saia, não era pessoa de usar mini saia sequer. Eu tinha uma e era tipo feito cobra e... Desde que comprei esta mini saia, deu-me vontade de comprar esta também. Porque era linda. Tem esta rachinha aqui, ó. Super sensual. Ó, este aqui tudo rasgado. Ai, meu Deus. Estou a amar. E eu tinha muitas dúvidas em comprá-la. Porquê? Para além de ser mini saia, ela é bastante chamativa, não é? Então, uma pessoa estava assim, hum, sim, não, hum, não sei. Uma senhora, senhora, assim, lá nos seus 50's, disse-me assim, menina, como? Porque isso fica-lhe a matar. E não era daquelas senhoras super mega chiques. Era daquelas simples. Eu nem perguntei nada. Eu só olhei ao espelho, estava assim meio às voltas, não com aquela cara de... Hum, hum, hum. E a senhora disse, menina, compro. E eu fiquei tipo, tá bom, senhora, eu compro. Comprei basicamente duas saias, não é? Aquela é longa, esta é curta. O que é que eu comprei mais? Comprei estas calças. Elas são assim, brilhantes. É um cinza brilhante. E eu achei, ó meu Deus, estas calças para sair, para ir a algo mais fashion, é matar. Esta calça, da Zara, é para matar. Hum, hum, hum. Pois é, olha, imaginem, imaginem, ó. Ana Kayun, really in the style. Basicamente, foram essas as minhas comprinhas. Outras coisas que eu comprei, mas não vos vou mostrar, porque é uma surpresa para o próximo vídeo. Por isso, um grande beijinho e até o próximo vídeo. Espero não que vocês gostaram das minhas comprinhas. Digam lá nos comentários o que é que vocês acham. Se sim, se não, do que gostaram mais, do que gostaram menos. E até o próximo vídeo.